E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Toz, trazendo pra vocês mais um vídeo. Vamos de Wide Rift aqui, Timo Mindy. Vamos ver o que vai dar, a buildzinha fogo dando pra vocês e bora de play, mano. E vamos galera, vou começar aqui, mano, com o Leandre, tá guys? Começar com o Leandre, abrindo a primeira habilidade. Galera, se inscreve, ativa o sininho aí, dinamita esse like, comenta aqui embaixo qual o próximo herói, o que você quer ver de build, enfim, aqui no game, tá? No canal. Não se esqueça, galera, compartilha o vídeo com mais pessoas possíveis pra gente bater aí 20 mil inscritos aqui no canal, batendo 20 mil, vou começar a sortear pra vocês gift cards e skins lá no Wide Rift, lá no meu Instagram. Já dei uma comida ali na raba ali dele, tá voltando aqui pro nosso bagulho. Vou sortear pra vocês skinzinhas lá no Instagram, tá? Então, dá aquela brotada, dá aquela compartilhada. E já me segue lá no Instagram, arroba torresjbr, pra você não perder, né, os sorteios aí, meu filho. Para de ser mongole, né, não perde, né? Farmizinha importante. Boa! Dá esse daninho nela pra ela ficar ligeira. Meu negócio vai ser sempre esse, guys. Pouquear bem. Tentar não deixar ela crescer, porque se ela cresce, o Paito está lascado, né? Se estão ligados, né? Deixa eu ver se ela tem um ar de por aca, velho. Já que o Django não utilizou isso aqui. Beleza, conseguimos dar um daninho bom nela ali, mano. Perdi o Minion de bobo. Beleza, peguei a catapa que eu tava querendo muito. Tô sem o ar de ali, então aquela play recuada, né? Se estão ligados. Mais um daninho aí, vai. Meu, boa! Aqui a gente vai. Guarda aqui. Já vou tentar fazer aqui, tá, galera? O Django tá lá embaixo, então a gente vai dar bom, vai dar SP, vai dar... Vai dar bom. E o Django inimigo não faz, tá ligado? Nossa, a Shaya morreu, mano. Mas eles estavam muito avançados lá, mano. Boa! Ok. Ultzinha farmada. Já vamos largar aqui, né? Pra dar aquela visãozinha pra gente, qualquer coisa... Se a gente for gancado. Ela usou o queimar em mim, véi. Ótimo isso. Porque ela não vai conseguir usar pra finalizar, tá ligado? E eu não usei minha plantinha ainda, mano. Eu vou usar ela agora, tá? Ó! Falei e o Timo já respondeu, véi. Que isso, Timito! Será que ela vai recuar agora? Nossa, eu trollei, galera. Eu trollei, galera. Nossa, eu trollei demais, mano. Eu flechei em vez de usar a primeira habilidade. O que que eu... Meu Deus do céu! Nem ela entendeu o que eu fiz, nem o Jungle, mano. Meu Deus do céu! Belize, galera. Eu vou aqui de Nashor agora, tá? Dentro de Nashor. O que que foi isso aqui, galera? Me explica. Isso aqui foi o meu Deus do céu. Me explica total, mano. Caraca, que troll esse Timo, mano. Meu Deus do céu, galera. Namorado. Ah, eu perdi. Perdi. Vai pro teu mago. Boa, e vou até com a tapa. Boa. Ai, carambólias, véi. Meu Deus, mano. Vamos ver se eu... Não sei se o Django tá vindo aqui. Não, eu vou fazer aqui, então. Puxa, boa demais. É, tô pelo Django, tio. Tô pelo Django. Beleza, hein? Beleza, hein? Aqui eu dei aquele vazar, hein? Aqui eu dei... Meu, ainda morri, mano. Mas fizemos drag, né? Boa, beleza. É isso. Olha só como é importante o cara ter os bagulhos na hora certa, velho. Ui, meu Deus. Nossa, mas eu vou... O Nasus também de Django é complicado, né, mano? Mas tá, é naquele pique, né? Meu amiguete. Achei que tinha coisa aqui e não tinha, velho. Vou voltar a mid, galera. Boa. Caraca, mano. Que troll louca essa. Aqui ela tem o Ard lá em cima. Ó, os inimigos levaram, né? Que hi, pega ali. Não sei o que eu tô falando, galera. Deixa eu vir, deixa eu vir. Deixa eu vir. Não tem nem pro cheiro, tio. Esquece. Dá aquela pokeada nela, né, guys? Olha o último... Oi, pegou ainda, filho. Boa, que foi nossa. Aqui, galera, agora. Tentar o máximo possível aqui ruxar essa lane, tá? Deixa eu vir, deixa eu vir. Deixa eu vir, que eu quero ver. Sério isso, tio? Ela viu que eu tava aparecendo ali. Deve ter o Ard ali, bichinha, bichinha. Bichinha, bichinha. Certeza ela tem o Ard ali. Ela já tá ligado que eu faço isso direto, tá ligado? Ó, agora ela vai dar aquela recuadinha dela. Ó, viu? Boa. Boa. Se eu sair daqui desse midi, a gente perde o midi, véi. Fingir que eu vou subir, hein. Tinha ninguém pra me ajudar aqui, mano. Aí é trollado, aí é tristinho. Tô com muito gold já, mano. Pega, 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 pega. Meu Deus do céu, o bicho vai fugir ainda, mano. Desisto. Tô vazando. Desisti, desisti. Tô voltando base, mano. Tô é louco. Cara, ainda conseguiu fugir, mano. Vou fazer Mercúrio, tá, galera? Por causa dessa... Opa. Mais um dragão pra conta, é isso mesmo? Nossa, agora eu dei um dano desgramado nela, hein. Mas aqui é fró de caso disso, ó. Ó. Beleza, agora fica invisível. E volta de base aqui, ó. Tá tenso, mano. Tá tenso. Vai recuar todo mundo. Quase matamos ali o... Tô saindo, mano. O cara passa raiva. Esse Red tá aqui faz uma hora. O Nasus não levou o Red ainda. Nem sei o que o Nasus tá fazendo ali. Esse Red vai ser nosso agora. Ela morreu, velho. Tem como ele ter sobrevido. Aí, ó. Aí, ó. Tô com vontade de virar essa partida, hein, galera. O que é que vocês me dizem? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Será que eles tentaram o Barão ali, galera? Dá uma olhada, hein. Só pra dar um sustinho, aquela coisinha ali. Fazer mais item aqui, galera. Agora, agora sim o bagulho vai ficar louco com o Rabadão, hein. Agora, Xim. Formar aqui, porque não tem jungle aqui pra formar jungle, né? Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu, Berg. Então, vamos ver aqui. Morreu Ai, mais uma pra conta, guys Mais uma pra conta Vamos virar tudo isso aqui, tá? Não esquenta que agora a gente ganha Não esquenta que eu vou virar essa partida aqui, galera Não esquenta, não esquenta Beleza Agora que o negócio é Fazer esse head aqui dos caras E voltar à base pra comprar item Beleza Uma missão a mais comprida Ai, caracoles, mano Por que que os caras não recuaram, né, velho? Era só recuar ali, mano Era só recuar Opa, double kill da DC Que isso que a DC tá fuite, filho? Nossa, eu não acreditei agora Agora eu não acreditei Vai, vai, vai Faz o teu penta Faz, faz o teu nome Deixei, galera Deixei, galera Deixei 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 ela fazer o penta dela Era pra tá fazendo Baral, né? Deixa vim, deixa vim Deixa vim, deixa vim, deixa vim Olha ali, olha ali Faz cedo vindo atrás de mim Corre, corre, corre Vem, então Beleza, gás Beleza Beleza Timbuzinho escondidinho, hein? Vou base Fazer meu rabadênis Agora o dano vai comer solto, galera Esquece, hein? Esquece que agora o dano come solto, filho Botinho aqui Agora sim O rabadênis, hein? Aqui, ó Primeiro aqui, ó Agora o dano comeu solto, mano Esquece Vai nem precisar fazer ali É sério isso, mano? Meu amigo Tchau, Lebron Vai morrer Nossa, mano Onde é que eu matei ela, mano? Falei que nós ia virar essa play aqui Tio, esquece, mano Esquece Agora eu quero só os cogumelinhos, mano Tá morrendo Ô, GG Mano, cê tá maluco Que engraçada essa play, mano Do céu Cê tá doido, velho Mano, a gente ficou o quê aqui, mano? Ficamos 4 barra 3, mano Caraca Timo Mid, mano Que delícia esse Timo Mid aqui Véio do céu Enfim, guys Espero que tenham curtido a play Não se esqueça de deixar o seu like Compartilhe o vídeo Até o próximo É nóis E falow Timo Mid